É o Garnix no Bix Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo olhei sua foto E nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo Que eu só sei vir a noite Vira copa Mas cê sabe que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Tá quase viu Ontem à noite eu beijei alguém O choro não caiu Só roupa que caiu Tá quase viu Hoje mesmo eu olhei sua foto E nem arrepiei Até assustei Cada foto minha que chega pra você Só mostra o que cê pode ver Cê acha mesmo Que eu só sei vir a noite Vira copa Mas cê sabe que quem tá virando nada Pra mim é você Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Mas haverá sinais Tipo a minha boca por aí Tipo eu não te ligando mais Ninguém vai saber que eu te esqueci Vai saber que eu te esqueci Daquiorns Ninguém vai saber que eu te esqueci Ai �